Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui na sala porque lá na área está muito, muito quente, liguei meu ventilador aqui, estou aqui no meu sofazinho com a minha coxa de setinho, coisa linda minha coxa, né? É, minha capa de sofá. Então, eu tenho vergonha de jeito nenhum, eu hein? Então gente, eu quero falar para vocês aqui a respeito da Silvânia Martins, que deixou aí em um dos vídeos da Valmira um lindo e maravilhoso comentário para mim, para os inscritos de Valmira. Olha só o que ela disse, enquanto vocês, pobretões, está preocupado com o canal de Valmira, eles debocham de vocês, eles têm casa própria e vocês morrendo de inveja. Gente, é para mim isso aqui? Não, nem escrita da Valmira eu sou, eu vou lá porque me mandam vídeos, né? Eu nem vou lá buscar, geralmente me mandam vídeos, dificilmente eu vou lá. Mas todo dia eu recebo um vídeozinho aqui da Valmira para mim comentar, todo dia, né? Então, isso aqui não é para mim. Até porque eu, eu, Vaninha, tenho um marido que trabalha, tem o seu salário e sustenta a nebona aqui, né? Então, eu sou sustentada pelo marido. Sou, não nego e não tenho vergonha de dizer. Eu casei para ser sustentada pelo marido. Eu não casei para sustentar o meu marido, igual a Valmira faz. A Valmira, além de sustentar o marido, sustenta filho e esposa. A Valmira e o filho, enquanto estão pedindo, mendigando, né? Na internet para fazer as suas casas, meu marido está trabalhando. E eu estou aqui fazendo fofoca e ganhando o meu dinheirinho. É muito? Não, não é. É pouco. Mas eu estou ganhando. Eu não estou fofocando de graça, né? Enquanto que vem gente aqui fazer só fofoca de graça. É, desse jeito. É, outra coisa. Ô, Silvânia, você acha que todos, todas as pessoas que assistem a Valmira são pobretões? Você acha mesmo? Até onde eu sei quem ajuda a Valmira são os inscritos. É os inscritos que ajudam ela. É os inscritos que dão visualização, que dão like, que mandam dinheiro, seja pix, seja, sabe? É os inscritos. E tem inscrito que tem dinheiro. Bem sucedido. Não é todo mundo pobre. Aqui você generalizou. Você generalizou. E eu não faço parte dessa patotinha. Eu não tenho inveja nem da Valmira e nem de ninguém. A questão é, vocês defensores de donos de canal, não tem argumento pra vir em um vídeo e argumentar. Não tem. Quando a gente tá aqui mostrando fatos, realidade, vocês não tem argumento pra debater com a gente. O argumento que vocês têm é inveja. Inveja. Pobretão. Pobretão. Mentirosa. Sua feia. Fora outros nomes. Eu tô falando os nomes assim, né? Fora outros nomes que vocês dão. Pobretão ou Silvânia é gente igual a você que não sabe dialogar, que não sabe argumentar. Pobre de espírito. Mulher, você é tão pobre de espírito, mas tão pobre de espírito, que se você tiver, se ainda por cima tiver, é só dinheiro. Porque no mais você não tem. E por esse comentário aqui, você demonstra que nem caráter você tem. Então, pobre pra mim, ô Silvânia, não é quem não tem dinheiro, não. Pobre pra mim é pessoa, gente igual a você. Que acha que os outros, quem trabalha, aquele que produz, é obrigado a sustentar aquele que não produz. Então, pobre pra mim é gente igual a você. Aí sim é pobre. Pobre de espírito, pobre de informação, pobre de caráter, pobre de alegria, pobre de paz. Pelo seu comentário, você é tão pobre, mas tão pobre, que nem você aguenta você. De tamanha é a sua pobreza. Tão grande é a sua pobreza. E gente igual a você, tá assim, ó, no mundo. E é gente igual a você que não permite que o mundo seja melhor. Né? Só que gente igual a você gosta de inverter as coisas. Gosta de dizer que, por causa de gente como eu, o mundo não é melhor. Não, querida. O mundo não é melhor por causa de gente igual a você. Que defende, que defende os desocupados viverem sobre, né, debaixo das asas dos ocupados. É simples assim. Você é o tipo de pessoa que defende os atoa, aqueles que não gostam de trabalhar. Você é. Defende. E você sabe por que que você defende? Porque você é igual. Rigorosamente igual. Igual. Nos mínimos detalhes. Invejosa é você que tá vendo a Valmira ganhar, né, ainda que seja na boca grande de me dê e a cara da fome. E você não tá ganhando. É você que tá com inveja. Eu aqui, eu falo pros inscritos, abro os olhos. Que as coisas não é bem assim. Né? E mostro dentro do vídeo. E você? E você? Você é o tipo de pessoa, querida? Querida? Oiê! É pra você, querida. Você é o tipo de pessoa amarga, sem vida. Você é amarga, sem vida. Você não vive. Você vive presa aqui nesse mundo virtual. Aonde você sai destilando seu veneno pras pessoas. Só que eu sou vacinada com meu próprio veneno. Sacou? Eu sou vacinada com meu próprio veneno. Isso aqui não me atinge não, querida. Tá? Então, filha. É... Já que você tá com tanta inveja. Vai lá pedir um cantinho pra Valmira. Pra ela te dar um amparo. Pro João Paulo. Quem sabe, né? Eles não pegam você e atira colo. Porque aqui os meus inscritos. E muitos inscritos de Valmira que não concordam com as atitudes nem deram e nem do João Paulo. Nós não somos irresponsáveis de pegar a coisa que não é nossa. E sair por aí andando. Tipo o carro. O carro da avó. Né? Que é pros cuidados da avó. Nós não pegamos o que é nosso. E saímos por aí. Vagabundando. Andando pra lá, pra cá. E acabamos com aquilo que não é nosso. Não. E sabe? Entendeu, né? Entendeu, né? Porque o João Paulo pegou o carro. Né? E foi duas pessoas conhecidas. João Paulo e Williams de Oliveira. Né? Quem tava errado, não sei. Eu não tava lá pra ver. O fato é que regaçou com o carro da avó. Quem vai pagar o prejuízo? É você, Silvânia? É você, amor, que vai pagar? Hã? Hã? Tomara que você pague mesmo. Porque só assim você deixa o encostado do princeso mais feliz. E eu não tô aqui pra fazer o princeso feliz. Eu tô aqui pra criticar o princeso mesmo. Agora, inveja de gente preguiçosa, aproveitador de pai, mãe e de avô? Hã? Nunca fui. E nunca serei. Tá? Ao contrário de você. Que muito provavelmente vive as custas dos seus familiares. Vai, querida. Então é isso, gente. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.